Música O vereador Toninho da Farmácia apresentou um projeto para reduzir o custo dos medicamentos na cidade, entenda. Comprar medicamentos pode gerar uma despesa alta no orçamento do brasileiro que nem sempre tem condições de arcar com esses custos. Vereador pelo PSD, Toninho da Farmácia quer criar a farmácia de manipulação no município. É sabido que se a prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, começar a produção de medicamentos, encapsulando o medicamento, comprando só a matéria-prima, vai sair muito mais barato. Porque hoje o pó do medicamento, a maioria dos sais que é utilizado, vem tudo de fora, é importado, com um custo muito baixo. A ideia do vereador é que não falte medicamento para a população da cidade. Acabar com essa falta de medicamentos que vergonhosamente atinge a nossa cidade, o nosso país, mas quem mais paga e quem mais sofre é a população. E às vezes são medicamentos que não dá para esperar. Se a Secretaria conseguir criar o laboratório de manipulação, ela vai ter um custo muito abaixo do licitado hoje. O que é muito caro hoje, amanhã vai ser barato. O Brasil é um dos países com maior carga tributária sobre medicamentos no mundo. Os tributos chegam a quase 34%. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2009, 52% dos brasileiros abandonam tratamentos de saúde por falta de dinheiro para adquirir os medicamentos. Eu estou trazendo uma alternativa. Quem vai ganhar com isso? É a população. Música 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 Música